Seguinte, se o imóvel está financiado direto com a construtora, se o imóvel está financiado com o banco, a compra continua sendo segura do mesmo jeito, tá? O que é que tem que ser feito aí? Ou você vai fazer a compra à vista, à vista, e uma das formas de deixar bem amarrada essa transação, deixar ela de forma segura, é você exigir o boleto de quitação e você mesmo pagar esse boleto, depois de já ter feito o contrato, verificado certidão, tudo direitinho, já estou indo para a fase além. Ou você avalia que é interessante entrar nesse financiamento. Então o que você vai fazer? Você vai entrar como interveniente quitante, você vai apresentar, tanto por meios de certidões quanto de comprovante de renda ou de score bancário ou de extrato bancário, comprovar que você tem capacidade de honrar no lugar daquela pessoa que está saindo. Entendeu? Então assim, a transação é boa, você só precisa estar bem assessorado. Dúvidas? Manda aqui. Entendeu? Belisário responde.